A modelo Amanda Gontijo, de 24 anos, está com o rosto um pouco inchado. Ela conta que levou dois socos dos assaltantes. Já desceu da moto, gritando, perdeu, perdeu, eu passo o celular com a mão no bolso. Eu, no momento, a primeira reação que eu tive foi pegar o celular e tentar jogar ele por um lote vago. E foi onde o indivíduo que veio tentar me assaltar, que me assaltou na verdade, me deu dois socos. Amanda rastreou o celular e passou as informações para a Polícia Militar. Cerca de três horas depois do crime, a Polícia Militar conseguiu localizar os suspeitos no bairro Nossa Senhora do Carmo, aqui na cidade de Carmo do Cajuru, que fica a cerca de 12 quilômetros de Divinópolis. Nós deslocamos até o endereço da localização informada pelo aparelho, abordamos ali dois indivíduos e um dos indivíduos trajava roupas semelhantes ao que um dos assaltantes estava vestido no momento do assalto. E aí, em parlamentação com ele, ele assumiu parcialmente a culpa, só que ele disse que ele não estava envolvido no assalto, mas que ele sabia da localização do aparelho. E informou a casa do segundo suspeito. Nós deslocamos até lá e esse entregou o aparelho. O suspeito, Lucas Rabelo de Souza, de 19 anos, foi autuado por roubo e será levado para o presídio Floramar, em Divinópolis. Lucas, você participou desse assalto lá, essa jovem? Você tramou isso com seu colega? Não quer falar nada? O adolescente, de 16 anos, foi ouvido e liberado, mesmo já tendo várias passagens pela polícia. Furto por assalto à mão armada, por uso e consumo de drogas, comércio de drogas também.